Eu gosto de cantar com você. Eu fiz isso para você, grandpére. Obrigado por tudo que você faz. Obrigado, meu especial Daniel. Obrigado, meu especial Daniel. Obrigado, meu especial Daniel. Obrigado, meu especial Daniel. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado, por tudo que você faz. Obrigado, meu especial Daniel. É quase hora de parar, então escolha uma coisa mais que fazer. Eu amo cantar com você. Eu amo cantar, eu amo cantar, eu amo cantar, eu amo cantar. Turn it around and find something good. Eu amo cantar, eu amo cantar, eu amo cantar. Eu amo cantar, eu amo cantar, eu amo cantar, eu amo cantar. Eu amo cantar, eu amo cantar, eu amo cantar. Keep trying, you'll get better. Eu fiz isso para você, Grandpere. Obrigado por tudo que você faz. Obrigado, meu especial Daniel. Go ahead, spin the arrow. Tchau, tchau. 1, 2, 3, 4. Eu gosto de cantar com você. Eu gosto de cantar com você. Você tem que tentar um novo comida, porque pode ser bom. Tchau, tchau. Eu gosto de cantar com você. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 4